Pro Eric então Eric Tô levando escudinho Vamos a safe, a safe Nossa, foi meio que lugar errado Nossa, que burra Que burra eu ta ai Se meu filho ta aqui, ele já imita o falsão Errou Não há raiva A mulher quando ele faz isso, ele faz direto É né Ah A gente ta pertinho também, não ta muito Eu vou Eu construo uma escada pra gente ir Olha aqui né Vou construir uma escada aqui pra gente Melhor né Pois eu sei Se eu quiser eu construo também Cadê os meninos? Vocês não tão vendo não? Alguém atirou Ai eles tão chegando É o Thor que ta falando É verdade Você fala Você fala Agora ela A mulher fala demais né Da muita gente A gente salva vocês É Fica mudo né Ainda bem que você falou Eu to olhando e falei Ai meu Deus, os meninos não falam É É É É Ah legal É Ele joga pra mim É Tem um bloco ali em cima, vocês querem pegar o... Aonde? Lá? Ali, aqui no lugar. É. O Eric já tá indo lá, porque ele vai ter que ir. Então, vamos aqui. Eu não sei se ele vai pegar o... Pois é, Thor, se eu deixar ele jogar esse jogo, ele aprende rapidinho. É, ele precisa aprender rapidinho. O meu tem 6 anos, ele joga melhor que eu. Né, Dan? Olha os caras ali na frente, ó. Aonde? Ó. No presente de trinta. Eles estão vindo pra nós? Ah, não. Não, ele só desceu, olha. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Alguém viu. Bora lá. Bora lá, meninas. Meninas. Eu não... Acho que a cara que ele entrou aqui dentro. Sim, entrou. Não. Ai, eu não, ele está empurro. Não tem 10 dias. Mas... Agora... Não tem 10 dias. Até a semana, meninas. É só happens. Aí, a gente tem que jogar. Não tem 10 dias... Não tem 10 dias. Hã? Sim. Olha o Eric arrasando com a cara da gente. Vamos adicionar ele? Vamos chamar ele? Vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Importante. Ele Anderson é um... A gente vai ativar o problema. A gente vai ativar o problema. Vamos lá. Um pulo. Obrigado.